Muito boa tarde, Mário. É um prazer ter-te aqui. A gente já se cruzou algumas vezes e espero que a gente se cruze, entretanto, no Jerez, dia 18 e 19. Obrigado por ter aceito o convite e gostava de começar por te perguntar como é que a fotografia surge e porquê. Obrigado, Mário, pelo convite. Uma coisa certa, não nos vamos enganar no nome. Não. Tenho sempre alguma confusão a lembrar-me dos nomes aqui, olha... É fácil. Tens o trabalho facilitado. É, nem mais. E olha, eu de fotografia pouco ou nada percebo, embora já goste de fotografia há muitos anos. Não tenho ninguém, nunca tive ninguém ligado à fotografia, na família, nem nada do género, mas quando era miúdo lembro-me daqueles do vorão, em que uma das minhas irmãs sou, sou um rapaz mais novo de cinco, seis irmãos, e uma das minhas irmãs mais velhas que estava, residia fora de Vila Real, de onde eu sou natural, onde residia na altura. Quando ela ia passar férias, levava aquelas máquinas descartáveis, ainda à rua, para tirar as fotografias do Brown, que passava lá as férias. Aí eu, a coisa que eu não tenho praticamente fotografias de infância, minhas, porque o que eu não pedia à minha irmã para me deixar tirar as fotografias. Claro que uma parte delas ficavam todas, ou umas cortava os pés, outras cortava as cabeças, muitas saiam escuras ou claras, porque lá está, eu gostava do resultado final, mas não percebia como é que ele funcionava. Mas sempre que ela ia, lá ia eu para a volta dela para me deixar, dar-lhe cabo daquele rolo de 36, ou muitas vezes roubasse outro dos dois, porque eu gostava muito daquilo. E depois, quando sou um ano, a idade foi avançando, pronto, nunca tive possibilidade de ter uma boa máquina, ou uma máquina sequer. Até que quando entrei para o hospital, eu fiquei para o colégio de uma cirurgia, e depois ali também comecei a ver mais colegas meus com máquinas, e aquilo realmente fez sinal, e então comecei a conseguir comprar daquelas máquinas descartáveis. Continuava, não percebi nada de fotografia, mas mesmo para gestar os momentos com os amigos, gostava muito. E os anos foram passando, e pronto, fazia muita fotografia, mas era de, sem estudos, só mesmo, como qualquer um amador, que muitas vezes faz, pega numa máquina. E vai, sim. E vai tirando. E olha, e sempre fui, pronto, empurrando, até depois de ter ficado para o colégio, com a vida do hospital e tal, e depois de conseguir recuperar, mais tarde entrei no desporto, e foi quando entrei para o desporto, tive possibilidade de comprar alguma máquina em condições, ou em condições minimamente em condições, já não era, já tínhamos deixado o rolo também, já entrávamos no digital, e aqui era mais fácil, porque já não se gastava o dinheiro do rolo. Para mim, na altura, quando era rolos, não era fácil, só para comprar o rolos e revelar, é o processo todo. E então, depois, pronto, aí já ia tendo mais facilidade em fotografar. Mas, apesar de eu gostar muito de fotografia, já desde de novo, nunca tive possibilidade, como disse, de estudar, nem ter ninguém que me dissesse, olha, faz assim ou faz desta forma ou daquela. E estamos a falar há 20 anos atrás, 30 anos, não é como hoje, chegas ao YouTube, perguntas qualquer coisa e eu respondo. Exatamente. E na altura, como não tinha essa possibilidade, pronto, ia conseguindo fazer o pouco que conseguia. Até que depois, aqui há uns 7 ou 8 anos atrás, eu posso dizer que tenho o meu computador, algumas 10, 15 mil fotografias minhas, não é fotografias que eu tirasse, algumas também tirava, mas tudo em automático, na moda automática, a máquina dava, não é? E isto chamou-me a atenção. Depois, entretanto, casei-me, continuava com esta fotografia e gostava de fotografar a mulher, mas para uma mulher, tiraram a fotografia em condições que não era tarefa fácil, nunca estavam bem. então, aqui agarrei, comecei a dedicar-me, pronto, ao desporto, que era para o que eu tinha mais jeito, e gostei um bocadinho da fotografia. Até que, há uns 6, 7 anos atrás, um colega meu, que estava a escrever um livro sobre mim, disse-me, oh, Mário, depois arranja-me lá umas fotografias tuas para ir para a ilustração do livro. E eu também, venho aqui ao computador, ou aos discos, procurar no meio daquelas 10 mil fotos, algumas com qualidade para impressão. E qual é o meu espanto quando comecei a ver as fotografias, a maior parte delas não dava para imprimir, não tinha qualidade nenhuma. E foi aqui que se fez o clique, disse, não, eu gosto tanto disto, e já passei por tanto lugar bonito no mundo, já vi tanta coisa, e se quiser contar uma viagem, um amigo, não tenho nada para lhe mostrar com qualidade. E foi aqui que fez o clique disse, não, vou começar a aprender a fotografia. E para aí, há 6 ou 7 anos atrás, comecei a dedicar-me com mais, pronto, e com outra facilidade, hoje, a internet ajuda-nos bastante. Sim, é de facto, é de facto um recurso interminável de conhecimento hoje em dia. Não é igual. Não há nada que tu não encontres, não é? E então tenho aprendido muito, desde o básico de mexer na máquina, das lentes, da composição, de edição de imagem, que o teu curso também passa, a publicidade, também me ajudou, também me ajudou bastante, deu-me as luzes que tenho, não são muitas, mas eu, o que eu necessito, é assim que eu tenho conseguido evoluir alguma coisa. Eu fiz também alguns workshops de fotografia, um de aviação, outros dados, para tentar evoluir um pouco mais. Porque é um gosto que, como tu sabes, e muito bem, é que, como tudo, tem que se trabalhar para que as coisas saiam a mínima. não é chegar ao sítio e fazer a fotografia. Não é como eu pensava, é que pegava na máquina, metia aquilo no automático e era só disparar. Não funciona. Não, não funciona. Não, mas isso da fotografia, por acaso, desde pequena, é uma coisa que comigo não aconteceu, não é? mas eu acho que é uma coisa que acho que para qualquer pessoa, seja o hobby, seja o que faz o tempo inteiro, mesmo para mim, que é o que faz o tempo inteiro, acho que a maior parte das pessoas acha que eu estou sempre a fotografar, mas é quase impossível estar sempre a fotografar. Não dá. Eu, se calhar, às vezes até fotografo menos do que alguém que tem isto como um hobby, mas quando se está a fotografar, é fantástico, porque pelo menos para mim é uma abstração total de tudo. Deixas tudo para trás, não é? E estás ali, é uma terapia brutal, pelo menos para mim funciona como isso. E foi um bocado isso que a mim me puxou para a fotografia, foi esquecer-me de tudo que está à minha volta e estar ali sossegadinho da minha vida. Focado só naquilo. Hã? É focado só mesmo naquilo que estás a ver. Sim, sim, sim. É engraçado porque mesmo outro dia o meu pai me disse que quando vai com a... Eu também arranjei-me à máquina uns tempos e ele agora diz que quando pega na máquina que pá, às vezes dá por ele e é hora de jantar e dá ele na rua. A máquina lá para o outro. Já passou. E já passou. Já passou. E eu acho que isso é uma sensação fantástica porque claramente estás no teu mundo e o resto acabou, não é? Isso é bom. É bom sentir isso. Tu falaste porque gostas muito de esporte porque também gostas muito de esporte és atleta fotografabas as tuas as férias da tua família depois fotografabas a tua mulher e quando é que aparece a tua paixão por por fotografia de natureza? Como é que isso surge? Como é que isso aparece? Eu aqui há uns sete ou oito anos atrás quando comecei agora um pouco mais a sério lá fotografei já tentei fotografar um pouco de tudo foi para a paisagem que eu gostava para a paisagem e natureza andar nas montanhas gostava mas não era bem não era bem por ali não era bem aquilo depois tentei fazer noturnas longas exposições também fiz alguma coisa mas pronto também não era não era bem aquilo que me satisfazia na natureza tentei reflexo uma coisa que eu gosto muito em contacto com a água também explorei algumas coisas até que um dia estava eu aqui num parquezinho de Izeu eu tentava fotografar uma avesinha que estava por cima de mim numa árvore estava eu com uma com uma com a Canon Pai 100D e com uma lente uma 70-300 sem estabilizador sem nada básica a tentar fotografar um pássarozinho que estava lá a cantar acho que era um pisco de peito ruído e passa um senhor com uma com uma com uma com uma máquina quase profissional ou semiprofissional com uma teleobjetiva uma sei hoje que era ou ia ser tipo uma Sigma ou uma Tamarão 150-600 e e vi um lá com uma brinquedo e e pergunte tal que está aqui a dizer ah estou a tirar uma fotografia de um pássarozinho e depois ficou uma conversa e me disse olha fotografia para ser de vida salvagem não dá cadeira de rodas isto é muito difícil e olha foi aqui neste foi aqui neste momento que eu disse olha eu para que não sabia o que queria fotografar descobri hoje é fotografia de vida salvagem pronto exatamente eu sempre gostei muito de animais porque eu cresci no meio da agricultura meus pais tinham uma quinta e sobreviviam do arrendimento que a quinta dava e sempre tive contato com os animais exatamente mas não nesta nessa perspectiva que tenho hoje percebes então aquela minha dúvida que andei ali durante dois três anos a futura de tudo e mais alguma coisa porque não sabia o que escolher foi ali porque o senhor disse-me que para mim não dava o que tinhas de lhe dizer era assim eu espero melhor que você tu as pernas sentado meu amigo nem mais você está à espera de pé nem mais no momento não me lembrei dessa e disse olha não é claro que não disse nada ao senhor entretanto lá passou e eu disse olha isto para mim não dá e olha foi a partir daí que eu decidia então é então se não dá vai dar vida salvagem agora fácil não é porque o limite é muito limite mas qualquer um tipo de fotografia que eu venho a escolher eu já sei que me limita dadas as minhas limitações claro desde que tens consciência disso opá tudo é possível não é tens a consciência de tudo à tua volta e graças a Deus e graças ao meu trabalho também tenho conseguido umas fotografias não é nada demais mas acho que já já fico satisfeito com a pouca qualidade que tenho por falar nisso vamos ver uma fotografia aqui de um isto aqui é o que eu chamo não sei se chamo isto corretamente tens aqui alvéola branca porque eu conheço isto o nome em inglês que é wagtail isso é das grandes minhas dificuldades é os nomes eu para decorar o nome deste passaroco que não se lhe pode ser uma outra coisa eu vi me desejei quer dizer eu sabia o nome de eu mas depois espera aí enganei já está estás a ver a foto não estás Mário estás a ver a fotografia eu cada vez que me queria lembrar do nome dele e da maior parte deles ou vou ao livro ou vou ao telemóvel ah é ou lido muito regularmente com os nomes ou então pronto mas é é uma abelha branca aqui a dificuldade olha isto é o que nós mais observamos quase todo lado em todas as cidades existem a grande dificuldade aqui é que se tu visse o plano baixo é isto para te perguntar porque isto tu estás aqui porque é uma coisa que normalmente se costuma fazer não percebo muito desta fotografia mas é uma coisa que se costuma fazer é fotografar ao nível do animal e portanto um pássaro desde tão pequenino para ti não deve ser fácil estar ao nível do animal como é que fizeste isto? lá está tenho que me deitar no chão eu tinha a ideia daquilo que eu queria fazer não é? fotografias da abelha de cima tenho eu muitas ou de baixo quando estão pousados nas árvores mas eu queria que ela estar ao nível dela e então pronto é aquilo que qualquer um fotógrafo do vida salvagem faz é começa a pensar a pensar no que quer fazer e depois o que é que precisa para fazer então eu deitar-me assim no chão para mim não é fácil posso correr o risco de fazer alguma ferida ou raspar uma pedra e então tenho que comprar o colchão então arranjei o colchão para me deitar depois é ir para um sítio quando sabe onde há abixerado e olha passar lá algumas horas nesse caso foi numa aqui numa lagoa que há aqui perto em Fagil que eu passei lá e via que elas andavam lá com muita frequência e era um bom spot para eu me deitar ali e agarrei e pronto levo o colchão com umas redes de camuflagem tapo-me e fico ali então mais assim mesmo todo equipado vai mais de camuflagem e tudo sim ah ok boa boa quando é para o chão quando é para o chão não levo a rede de camuflagem e com qualquer coisa já está ok volto por cima pronto tenho ter sempre alguém que me camuflaje a cadeira de rodas ou então a minha esposa que se for comigo tira-me lá e mete-me no carro que é para não ficar ali a chamar a atenção porque senão ah fixe boa cena tenho sempre que ter ocultar o material que não vou precisar exatamente exatamente mas é fixe é fixe isso e outro dia reparei que tu fizeste um post e achei fixe porque cada vez mais eu acho que isso é importante e em conversa com outras pessoas acho que toda a gente pensou mesmo que é imprimir fotografias e tu outro dia puseste aí uma cena que tinhas a tua primeira fotografia impressa na tua parede ah no clama mas tu já imprimias ou imprimiste essa para pôr na parede ou já imprimias mas não pinhas na parede é uma coisa nova para ti não lá está eu antigamente imprimia muita fotografia eras obrigado a fazê-lo não é? pois naquele tamanho tamanho de 10-15 10-15 tinha muita fotografia impressa quando entrou o digital não mas desapareceu é sábio e agora recentemente pronto de ver os teus vídeos também que acompanham com muita regularidade tu lançaste aí o desafio à malta para começar a imprimir e eu disse olha deixa cá ver uma fotografia comecei a imaginar o que é que queria fazer não vou imprimir tudo tudo não é? mas nos tamanhos em que eu quero já fica carido e então lembrei-me de começar a escolher as fotografias escolhi e a primeira que eu fiz foi aquele momento dos esquilos porque foi um momento brutal essa pode estar aqui mas que me mandaste vamos ver aí à frente e o que é que achaste? já não vias uma foto impressa há muito tempo nas tuas mãos especialmente numa tua principalmente isso sabes sentir aquilo o momento que foi depois vou contar na fotografia se não vou-me repetir mas o momento que foi depois ver o acabamento final será em que a fotografia não ficou tão bem como eu gostava ficou um bocadinho mais escura com a impressão é normal é normal se não estivés habituado nem estivés nem tiver as coisas calibradas o monitor com a impressora etc pode haver essas pequenas falhas às vezes o que digo ao pessoal quando não tens a certeza porque normalmente isso que te aconteceu a ti é quase transversal portanto o que eu digo sempre é meio stop na exposição meio stop acima e mandas imprimir e em princípio deve ficar parecido com o com o com o que pensas que vai sair não mas está a fotografia está em bocado sim foi muito bom não é giro é giro é muito giro e agora lá está já banhar próximo pois claro agora vai ser um é mas lá está às vezes mais vale tu fazeres algumas provas mais pequenitas mesmo para ver tu essas pequenas coisas claro que se for muito pequeno depois também há coisas que tu não vejo mas quer dizer se for imprimir uma coisa que tem um metro por um metro ou algum género se calhar fazer uma prova mais pequenita antes de te mandares para o gigante sim é fixe mas pronto é fico contente que tenhas feito isso e se o meu vídeo te ajudou a imprimir então mais contente que fico foi foi mesmo que tu ouvi e digo que eu se não ia continuar se calhar eventualmente porque não tenho muito ar com fotografias cá em casa sabes é uma coisa que foi por dentro acho que mesmo cá em casa foi a primeira fotografia que pendurei na parede ok por isso estás a ver eu também em casa lá está fotografias fotografias não tem assim muitas posso ter outras coisas mas fotografias acho que tenho uma ou duas minhas na casa mas normalmente tenho aqui atrás de mim e vou rodando mas é isso às vezes gosto de olhar para elas que estão ali guardadas em caixas não é? às vezes pego e só gosto de olhar para elas às vezes imprimo para mim nem é para a roupa na parede é só para pegar nelas às vezes gosto de ver como é que aquilo fica no papel sem ver se olhava para o ecrã mas é giro é giro e fico contente porque acho que é um passo importante é e esta olha-lhe para ela todos os dias está mesmo aqui à frente e esta senhora aqui esta senhora não me digas que isto é na ria não é aí perto oh não aqui perto não é porque eu eu disse irá um bocadinho off que viseu é dos piores estritos para se ver aves ok eu fiquei muito triste quando descobri isso quando comecei a estudar um pouco mais sobre a vida salvagem e esta fotografia ela foi lá embaixo no Algarve porque eu como sou atleta de alta competição vou vou estagiar no inverno para o Algarve e isto provavelmente foi num domingo num dia de descanso dos treinos em que dei uma volta lá pela lá pelos montados pela pela ria e ela estava lá no meio da vegetação e olha estava brutal estava pertinho de mim eu andava eu tenho a facilidade de andar de cadeira tenho um kitzinho elétrico que ponho na minha cadeira de rodas e dá para fazer quase todo o terreno e o que me permite andar aqui no meio mais perto da becherada exato se não de outra forma era impossível chegar eu estava perto desta da segunda mas isto foi o que? isto é com 600 milímetros? estás a fazer isto? não 400 400 milímetros e depois tem um bocadinho de corte também tem corte porque basta a minha limitação em aproximar-me tanto eu faço sempre algum acabo sempre de fazer algum croco fazer um croco sim porque senão lá está sim é engraçado quer dizer também nunca fiz isto muito a sério com becherada mas acho que é quase pelo menos para quem faz isto de uma forma mais amadora fotografar becherada ou são aquelas fotografias em que queres de facto que isto seja pequeno na imagem ou quando queres encher a tela com o animal se não estivés bem preparado nem camuflado para te aproximares mais normalmente tens sempre que cortar um bocadinho porque é muito difícil ou tens uma boa tela objetiva ou lá está sim mas mesmo assim se forem por exemplo se forem passariformes pá é muito complicado um passariforme é um bichinho minúsculo é tenho algumas bastante perto bastante perto depois está camuflado ou dentro da tenda tenho algumas assim mas não é fácil também tens um abrigozito? sim também tenho um abrigo tenho um abrigozinho que me permite pronto temos aí uma do guarda-rios ah se te mandei do guarda-rios tens uma do guarda-rios aqui tens em que estou mesmo dois metros ok três metros do bicho não sei se é a próxima não esta está a ver por exemplo um bicho deste isto aqui isto é uma coisa minúscula isto um chapinho azul um chapinho azul é uma coisinha pequeniníssima é vai estar dentro do abrigo perto aqui estás no abrigo sim ok ok e também fiz aí um cropozito certamente porque não é não estava assim tão perto ok e tu quando estás no abrigo ou quando estás camuflado lá está isto para mim é sou completamente ignorante neste tipo de fotografia ok zero tu tu usas aqui algum tipo de coisas para atrair os animais sei lá o canto ou como a sementir depende da altura do ano sabes ok se for na altura da reprodução eles respondem a respondem mas pá aí não não porque vamos estar a a criar-se desse na abixarada não vale a pena agora prefiro mais facilmente em tarde alguma comida ok esse esse chapinho foi aqui em Biseu na mata de fonte aí ali há chapins e esse tipo de bicharada há almoço se vais para ali se entres ali se deitares lá alguma comida sabes que mais meia hora mais hora menos hora vai ter algum e prefiro isso do que estar ali a se traçar a bicharada pois eu nem sei o que é que eles usam mais se usam um chamamento sexo oposto ou se usam alarm call pois estarem mais alerta e começarem a se mexer para acaso não sei o que é que o pessoal costuma usar também não sei também não sei como usar sim pois já já as aplicações que não são abaixo e tem lá os chamamentos deles todos sim 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 há diferentes tipos de chamamento para acaso não sei o que é que a Diana usava porque a Diana é bióloga e ela estava passarada no doutoramento e eram os pardais o pardal comum e outras subespécies aqui na Europa e eles quando tinham que os apanhar eu tenho ideia eu tenho ideia que usavam o chamamento mas eu não me lembro qual era o tipo de chamamento que era pois deve ser o chamamento para a tré é mas prefiro prefiro eu gosto muito na natureza não é sempre tenho tempo eu pego na máquina na mochila e sigo ok mas tu aí de casa tens que ir de carro ou vais bem a pé não a parte das vezes vou de carro vou de carro até lá até mais perto mas quando quero também saio cadê-as laçar com a motazinha o motor elétrico que eu tenho que tem uma autonomia para 60 km 60 km? é caraca eu às vezes pego tipo ali para a ria da Aveiro para a Ria e dou a volta aquilo tudo na voa ok boa cena 60 km caraca é bateria isso deve ser que é energia no boiado só precisa só precisa que o corpo aguente tanta bomba sabe andar ali pois é pois pois isso é a parte mais complicada do amor de sedores essa grande coisa mas mas sim tem bastante autonomia olha amanhã se calhar vou fazer umas fotografias aí com comigo e sai de casa com a motita e siga e siga porque 60 km desafios estás à vontade não há vontade já pá anda bem ora bem temos aqui mais olha isto aqui é daquelas coisas que eu acho que já deve ter passado para ir para um milhão mas nunca as vi é tu e muita gente porque eu à noite ouço-as nos gerês principalmente quando vou à noite ao meio de uma floresta eu ouço sempre isto agora elas de dia lá estarão agora vê-las é que é o caraças tu e muita gente pode passar por elas que isto é eu para ver esta beleza que é mesmo assim a Coruja do Mato uma coisa lindíssima não fui o que a vi foi ela que me encontrou a mim sabes onde está a Coruja do Mato normalmente há uma algazarra de todo o resto da bicharada ok os gaios gaios šapijas aquilo estava tudo lá tiridid de tiridid e eu eu estranhei aquela algazarra ouvi-los a cantar é uma coisa aquilo parecia canto mas de aflição pois é lá se tem alarm call exatamente e o que é que se passa aqui o que é que se passa aqui depois e eu já andava um lado para o outro um lado para o outro e eu não aqui tem que se passar alguma coisa tem que andar aqui e então comecei a olhar e vejo ela esboçar de um lado para o outro e vi tipo um bolo ok vi onde ela pousou e pronto, depois como vejo debaixo destas árvores encontrar um espaçozinho para lhe conseguir para conseguir futura fala pronto, lá andava eu com a minha motinha andava para outra, aqui não dá, aqui não dá até que encontrei este spotzinho, olha lá tirei e ela estava a olhar para si, bem fixe estava a olhar porquê quando eu estou a tirar as fotografias eu uso o modo rajada e ela ouve o barulho da máquina do obturador ali a abrir e ela ficou a olhar e pronto mas lá, ela se deixou estar assugadita o que é que estás a fazer e ela era focada para apanhar algum nos gaios, principalmente os gaios que já estavam em cima dela atiram-se mesmo a ela ah, pois, tem que ser e ela acaba tudo olha, e tu tens aí tu tens aí um site que falaste-me há pouco tinhas lá beiras tinhas paisagem tinhas tinhas uma coisa que se chamava reflexos e tinhas a vida selvagem tu vida selvagem portanto, até agora temos visto só só aves, não é? já me disseste que fotografas outras coisas mas a paisagem também disseste que experimentaste mas não era bem a tua a tua praia deixaste-te fazer ainda fazes alguma coisa como é que isso está aí? deixei de fazer porquê? quer dizer, se me aparecer uma boa paisagem não deixas-te fazer claro não deixas-te fazer, não é? mas tenho muita dificuldade às vezes em fazer uma boa composição ok no meu site lá em paisagem tem lá algumas coisitas mas acho que não é nada se calhar disse o momento já tenho algumas fotografias nas viagens que faço de Suíça e Dubai momentos que eu vi gostei sim mas não basta não é uma coisa que sinto mais dificuldade em compor a fotografia ok percebes? provavelmente pode ser isso ou depois não gosto muito eu vejo muito por exemplo de outros fotógrafos que também sigo de arranjar um bom spot para uma boa fotografia acho que até acaba por ser mais complicado que andar atrás da bicharada como eu ando para mim para mim dado a dificuldade que eu tenho de me movimentar e provavelmente também por ter uma grande dificuldade em saber o que incluir na fotografia ok o que eu sinto sei que há muita mais gente que sentiu também sim eu acho que acho que ambas as coisas precisam de de muita de muita prática sempre não é não não há hipótese porque às vezes as pessoas acho que têm um bocadinho a fotografia de paisagem acho que até foi Luís Afonso que falou isto quando eu o entrevistei pessoal tem a fotografia de paisagem um bocadinho como aquela aquele género de fotografia assim mais fácil não é que chegas lá e está tudo bem e fiz a fotografia e está tudo bem e já está não é só clicar no botão não não acho que não por muito que com os animais tenha que se calhar conhecer o animal o comportamento perceber isso tudo escrever bem o sítio ver a luz etc mas tudo isso também se aplica à paisagem porque tu vais lá hoje mas aquilo pode ser também depois depende muito da maneira como tu vês a paisagem como é que estás na paisagem porque há aquele pessoal que tem que tirar a fotografia naquele sítio naquela hora naquela época do ano com aquela luz com aquela cor das folhas isso também às vezes pode não ser necessário eu acho que não é necessário acho que não tens de esperar para aquele momento certo o momento em que estás lá tentas fazer o melhor do que conseguiste naquele momento há locais claro que um gajo quer voltar e quer repetir para fazer não sei o que não digo o contrário mas acho que ficar obcecado com isso também não é solução mas pronto se tu chegares a esse extremo também é tão complicado ao que tens uma fotografia entre aspas perfeita ou perto de momentos para a pessoa que a está a fazer do que quando estás a fotografar uma ave ou outro animal ou outro animal seja o que for é uma coisa que um retrato um retrato para mim deve ser das coisas mais complicadas de fazer talvez aqueles gajos com não sei quantas luzes e flashes e difusores e não sei aquilo para mim é um bicho sete cabeças tal e qual eu tenho visto muitas fotógrafas pessoas que ganham posso chamar fotógrafos porque eles ganham a vida na fotografia eu tenho visto quando estou lá com a minha máquina a apontar para os passos pessoas que vão lá fazer fotografia de retrato e o material que eles levam eu digo por um monte deus é luz é flashes é tripés eu por acaso ainda não falei mas é para ter um vídeo sobre isso porque eu acho que se aprende muito mesmo para quem fotografa paisagem é ver fotografias de retrato se tu vises uma cara por exemplo como uma paisagem a maneira como a luz incide nos diferentes sites aprende-se mesmo muito com aquilo e as pessoas se calhar olham para aquilo e não querem saber mas acho que toda a gente aprende com todos os géneros de fotografia mas acho que retrato é uma cena eu já vi alguns e aprendi bastante com aquilo um dia deste ainda faço um vídeo deles acho que é o seu retrato era muito bom é é é muito para ensinar é mas pronto então a paisagem está aí um bocadinho em segundo plano não é? sim é é porque lá está se passar num no local que me diga alguma coisa agora não não faço não vou daqui ali para fazer uma fotografia de paisagem percebe? sim 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 há mas está ali uma aba e isso já me puxa percebes? sim 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 vou muitas vezes aqui para Aveiro ou assim para fotografar aves e há e há alguma ave que seja mais querida alguma espécie gostas de alguma espécie em particular por algum motivo em especial ou é tão diferente? eu acho que isto até já é eu acho que todos os fotógrafos de vida selvagem ou pelo menos grande parte deles o ar da rios não passa indiferente eu acho que o ar da rios é que ela é a ave e também gosto gosto bastante mas os flamengos também é uma coisa que me atrai muito eu acho que as aves quanto mais vou conhecendo ou vou conhecendo porque eu ainda estou a estudar as aves não é? sim 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 não conheço não conheço uma parte delas e então quando me dedico a estudar o beijo uma ave e vou estudar sobre ela eu fico encantado quanto mais conheço mais me dá vontade de conhecer exato e são bichos muito bonitos em geral são animais fantásticos e depois o facto de estar ali no meio do monte 3, 4 horas parados no mesmo sítio e olhar para eles observá-los é dessas coisas brutais e como tu disseste no início o mundo pode cair se não for à nossa volta nós não damos conta não damos conta porque estamos ali só para aquilo sim 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 acabou o tempo passa e tu não dás conta que estás que estás a fazer o que estás a fazer passa-se 3 horas quando dou conta lá está a mulher a ligar-me olha não vais já é hora de jantar e tal gajo ainda está olhando para o passo pronto e temos aqui agora uma coisa que não são aves não são aves e lá está esta foi também das primeiras fotografias é mais uma que eu andava atrás dos passariformes dos pequeninos lá vou eu pela mata de fonteiro fora e e comecei a ouvir uns uns quincos assim estranhos mas que não eram aves eu estava de ouvido para ver se ouvia os passaritos a cantar e eu comecei a ouvir olhava a minha volta e não via nada até que quando olho para cima isto é uma zona bastante escura ok porque eu acho que essa fotografia tem um ISO bastante alto eu quando olho para cima vejo só uns olhinhos ruzentes assim olhar para mim e eu na altura fiquei com medo não os conseguia ver percebes e o que é que me vai saltar para cima de mim no primeiro flash depois olho vejo-os ali assim paradinhos olhar para mim e eu pego na máquina a máquina estava no meu colo e eu muito lentamente para eles não se mexerem e depois na posição que era eu tinha as definições para não estava estava para luz para alguma claridade ali tinha o ISO baixo estava estava tinha o ISO para aí a 100 aí eu li já me lembro mas foi bastante alto e uma velocidade baixíssima que se eles fazem assim lá é a fotografia depois dá para ver nas definições então estou aqui nesta posição imagina eu que sou um pessoa que tenho pouco equilíbrio ter equilíbrio ainda por mais com peso tenho uma 7D com a 70 sem 400 já é algum peso pois é então eu estar assim aqui a tentar me equilibrar tirar a fotografia dizendo vós não ides embora vós não ides embora quando eles lá ficaram ali lá me deixaram mudar as definições da máquina e tal e consegui não está muito chique consegui fotografar mas não é esta que tens em casa ainda não percebi não é esta que ainda vem aí porque esta foi o primeiro momento pronto a fotografia não é nada de especial mas foi o momento que me marcou e a partir daí que isso foi o acaso um acaso que agora agora isso foi salvo erro em 2020 esta também foi em 2000 acho que foram todas em 2020 mas são os mesmos animais não? pois é isso que eu não sei dizer a mim este parece-me ser mais novo que os outros dois ok eu acho que os outros dois são os povos animatores ok porque é no mesmo local então é no mesmo sítio é no mesmo local aqui acho que é na mesma árvore esta fotografia foi feita também num dia porque depois comecei a ir para lá atrás deles depois por lá porque achei brutal aquele momento e comecei a passar ali muita hora e este momento andava eu atrás deles porque eles são uns bichos muito esquivos e ainda nós estamos a entrar no parque já eles estão a fugir e então este estava a comer lá uma balazita e estava um dia de bastante vento e os dias de maior vento acho que para a bicharada são piores eles resguardam-se muito é e então neste dia o desfoque que nós vemos todas nas folhas e aí lá está também tem uma velocidade provavelmente muito baixa e com o vento que estava ficou brutal este espaço esta abertura que nós temos de entender o esquilo não estava sempre assim pois é e este momento foi um momento brutal mas é engraçado é engraçado nem parece que estás a fotografar de baixo para cima não mas estou ele estava acima de mim pá pá que é dois dois três metros ok mas é que nem parece parece que estás a fotografar sim mais ou menos a nível sim 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 mas não aí mesmo aí ele estava pá a dois três metros não era muito alto mas era num galho galho num ramozinho da árvore e estava a dois três metros então o gajo viu-me quando vem alguém se não tiveram oportunidade de surgir se com-lhe quietinho já espera porque a pessoa paz que é para eles irem à vida deles então ele ficou apanhei essa brechazinha depois deu várias fotos rajada é sempre aquilo que já sabemos e esta fotografia também gostei porque o gajo está ali paradinho olhar para mim e eu olhar para ele e os esquilos para os esquilos de ficar lá observá-los há são bichos muito giros eu de para casa tenho saudades tenho saudades de os ver porque quando vivia na Oruega eu tinha-os no quintal mas eram os gajos saiam-se de casa e eles eram a subir pelos postos que tinham os fios que eram postos de madeira com fios à volta e os gajos andavam em todo lado bem bem era esse e pica-paus lá mas isso lá tu tens quase que escorraçam não acho que ninguém faz nada a acção é muito a acção é muito mas e aqui opá o momento de onde eu vivo e mesmo no gerejo acho que há uns dias já não sei acho que vi o meu primeiro esquilo apesar de eu saber que eles lá estão também não vou procurar deles nem sequer estou atento a isso mas acho que vi o meu primeiro esquilo viados vou vendo vou vendo javalis nunca vi o lobo só vejo pegadas e ouço-os mas nunca os vi mas são animais esquivos se um gajo não for à procura deles de propósito é difícil de se encontrar tanto é quando eu publico as fotografias dos esquilos ah mas isso é aqui na marca de fundo eu é ah nunca lá vi uma parte das pessoas não conhece desconhece totalmente aliás sim e se não for predisposto com atenção para essas coisas passa de tudo ao lado se for para ali a conversar não sei o que isso acabou não vejo nada disso e depois tens aí outra esquilo se quiseres mostrar que é é essa é essa que tens aí na parede é esse momento é é o que eu tenho na parede só tem um crop diferente ok pus os quilinhos mais ao centro ok e eu teria para ali para a direita gostei mais gostei mais deles está muito giro mesmo lá no central e tu aqui apanhaste-os no chão esse momento esse momento é brutal nesse dia tive aí três horas quase quatro horas a passar para mais é parado exatamente como estou assim aqui com a máquina em punho ou no monopé no tripé já não sei estava ali porque era isso que eu queria fazer depois daquele sim mas tu tinha visto este momento antes e não registraste não não eu não tinha visto este momento eu tinha visto os quilos ok depois eu queria fotografar os quilos e eu já tinha visto eu ouvi lá um dia que eu fotografei sete quilos e eu comecei a parar e pareciam pelo menos quatro eram diferentes e os outros três pareciam mais pequenininhos e então eu ia lá muito tenho centenas centenas de fotografias de quilos e queria apanhar os dois juntos tenho muitos é descer o tronco um de um lado outro do outro também acho que é muito fixe tenho diversas fotografias mas este momento pá foi foi o acaso foi a sorte sei lá tenho fotografias de a Tereza a minha esposa estar lá sentada no céu e eles passarem ali a dois metros dela a saltar a correr por ali fora e este estava lá eu sozinho e eles começam andavam ali nesse dia andavam três e então um deles andava este a comer acho que era um avalás que tinha aí no chão e vem o outro do lado esquerdo desce a árvore como se ele estava em cima da árvore olhar para mim o momento que eu identifiquei é que o que estava de cima da árvore foi avisar o outro porque eu tenho mais fotos desse e eles parecem que deram um beijinho pois parece tem momentos que as patas e eles estão mesmo assim tocadas mas as definições da câmara estão baixíssimas porque lá está é um sítio muito escuro e a mínima a 7D me dá para aumentar muito o ISO mas mesmo assim já estava acho que para aí 1600 já é um ISO alto e então tenho muitas com as patas desfocadas eles parecem que chegaram a pôr mesmo assim a mão um no outro eu acho que o da esquerda desceu o ar para avisar o outro que ele estava ali foi a coisa que eu fiz entretanto passou este momento depois um para o lado e para o outro nunca mais vi ok este momento ali é muito giro acho difícil tê-los apanhado aos dois no chão sim é no chão eles andam com muita regularidade as botas caem eles vêm apanhá-los só tens de estar ali muito paradinho e não fazer movimentos lá está vamos outra vez de volta àquela história que eu falei no meu último vídeo do tempo que um gajo passa num sítio não sei se viste o vídeo o último foi do não é uma entrevista é um vídeo só estou eu este que puseste agora sim sim vi ontem lá está é a mesma coisa já viste aquele documentário do Paulo não por acaso o documentário não vi pá tens de ver Netflix sim é brutal lá está o tempo que tu passas num sítio a quantidade de coisas que se revelam só para ti são de uma pá não sei dá um prazer enorme não é? é tal e qual dá um prazer enorme porque por exemplo quando um gajo está num bosque é dificuldade normalmente num bosque aquilo é tudo um caos do cara há coisas que se calhar saltam à vista quando a gente quando a gente entra lá e é um bocado pá não sei é muita coisa mas se ficasse lá muito tempo as coisas começam-se é como se aquelas como se toda aquela informação se começasse a pá como se tudo se acalmasse e as coisas começassem a fazer sentido juntas não é? provavelmente quantas pessoas já viram este episódio que eu acabei de relatar? pá muito pouca gente muito pouca gente mas eles provavelmente acontecem muitas vezes sim 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 exatamente só que se tu não estivesse lá parado à espera de te ver nunca vais ver não é? e lá está passar tempo num sítio é muito importante e se calhar não precisas de ir para um sítio especial estás num parque tanto numa cidade só estás lá só passas o teu tempo lá e esse tempo vai ser recompensado quase sempre não é? estar lá e estar e estar com atenção ao que nos rodeia não é estar lá no telemóvel não não isso tem que estar olhar só para olhar olhar claro só para olhar e às vezes lá está e por isso que eu te perguntei se tinhas visto esse momento antes se não tinhas registrado podias ter lá estado mesmo sem a câmara só a apreciar e podias ter dado conta que isso acontece de vez em quando e depois foste lá o propósito para não não para neste momento só ouvi uma vez ok este ano este ano já já tenho lá ido dezenas de vezes e não nada e depois também é isso como ainda agora falaste que aquele se calhar era o filhote daqueles dois mas também é giro começares a conhecer e é muito fixe se tens assim uma ligação mais íntima de saber que estão ali aqueles bichos se bem que tu olhas para eles depois e esquece são tão parecidos são parecidos sim mas lá está se calhar tu vais lá às vezes mas se fosse lá todos os dias todos os dias é um exagero mas se fosse lá com muita frequência tu ias começar a distingi-los ou um polinho que está muito ali ou uma sequência mais levantada ou um olho mais torto começas logo a ver tudo e os vistos porque lá está podes ir muitas vezes e não os vejo claro sim 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 exatamente até que eles se habitam a ti e aparecem sempre também é isso também eu farto muito ver vídeos de eles irem a virem comer à mão das pessoas mas esse não esse não aqui não há esse não dá e aqui temos os os amigos eu tenho aqui a câmera à frente do das fotografias Flamingos estão aqui estão aqui em silhueta é que acho que também é uma fotografia que está é muito gira já tinha lá está esse foi um momento que eu fui daqui para a Ria de Aveiro para fotografar os Flamingos porque acho que é das zonas que se consegue ver os Flamingos mais perto pelo menos foi o que eu consegui descobrir na altura e comecei a estudar alguma coisa para ver onde ia fotografar e vi que era ali na Ria de Aveiro então fui para lá e depois ao final do dia porque lá está é a melhor hora para a fotografia e ao final do dia desde depois já tinha fotografado imensos Flamingos meia água lá parados parados andar na luta deles a comer e feito alguns vídeos e assim e quando já me banho embora a caminho do carro depar-me com com eles em bolo deviam estar a juntar-se ao outro bando que estava mais abaixo e pronto olha foi o momento que foi pegar na máquina e é que a silhueta foi o que lindo a silhueta eu já tinha visto algo parecido de outros pássaros e disse olha que imagem brutal e ali eu queria fazer de Flamingos mas não esta foto já é ao final do dia já lá está ou ia ter que puxar muito o ISO ou ou não ia conseguir continuar a fazer fotografias no local onde eu estava e então estava no caminho e disse olha não voaram porque já tinha a sua ideia de fazê-la e essa foi eu vou de costas e ouço eles a cantar pá pá olho e vou pegar na máquina e já está pronto foi o mesmo olha não vou embora sem ela mas podia ter vindo porque vim embora cedo demais sim 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 mas é para cá dizia um sitio é um sitio fixe mas está a falar ali da Biorria não é não essa é ali a Instarreja pois tu foste não para a Ria da Aveiro pois tu não para a Ria da Aveiro pois sim só que por agora lá está não me pergunto por nomes porque pronto a Biorria é um bocadinho mais a norte acho eu é mais a norte sim a Ria da Aveiro é mais para baixo pois isso aí é mesmo é à beira da ponte não é não é não é não é só que não vou conseguir dizer o nome daquilo é aquilo até um acho que tem um é um cais que lá não é aquilo deixa lá por nomes não vai lá é mas eles andam muito lá porque eu vi os lá eu fiz muito trabalho lá quando eu ainda exerci a minha profissão de biólogo eu tinha lá uma população do país que andava a estudar e às vezes quando ia lá às vezes quando estava quando estava a chegar ou a ir embora via para lá bandos do Flamengo que era uma coisa louca é aquilo que tem que até dá para dar a volta de carro lá está é nome esquece é lá se ficar para entrar até tem lá aquaculturas agora estão com as ostras na altura andavam com robalos e douradas e depois havia lá uns sítios que dava para estavam lá os Flamengo todos sim sim normalmente estou muito muito longe sabe da margem este sítio qualquer uma pesquisa que se faça aí vai indicar esse local porque é de facto mais acesso mais perto ok isto aqui isto aqui tens de fazer de um abrigo este aí o nosso Virgem de São Paulo que está aí pronto é a única coisa que estraga a fotografia Pontos de Luz também não é melhor é um sítio muito escuro do lado esquerdo e do lado direito é muito claro não é não é o melhor spot mas o Guarda-Rios é uma área de rio e uma das grandes minhas dificuldades é conseguir-me chegar ao rio normalmente são tem aquelas margens muito difíceis para mim e este sítio é um spotzinho que eu conheci aqui em Biseu no rio Pavia que a margem fica lá ali ao lado de um jardinzinho e eu estou passei lá a uma altura e vejo aquilo que normalmente toda a gente vê o Guarda-Rios é abrir abrir rio acima ou rio abaixo e olha o que é aquilo e pronto já sabia o que era o Guarda-Rios eu disse olha o Guarda-Rios e vi que algo que passava ali e então comecei a explorar e então a uma altura disse vou bancar ali uma tarde a ver o resultado e montei-o ao abrigo e ele andava para cima para baixo para cima para baixo olhei lá para um pau que estava lá no chão que é lá de uma árvore e puse lá puse lá esse pau e passava uma hora uma hora e pouco lá vem ele pousava muito isto por cima não se vê mas tinha uma árvore onde ele usava como poleiro também numa das passagens ele corre para cima para baixo numa das passagens vinha ele para cima e ia para o poleiro é habitual dele mas não viu aquele e fez uma árvore a volta e tal parou parou ali e olha que estava ali e foi eu aqui estava 3 metros nem tanto ah é pertinho mas estavas escondo estavas camuflado sim estava dentro do abrigo dentro do abrigo ok dentro da tenda mas esse abrigo é um abrigo que tu levas contigo e montas no momento sim sim daquelas tendas de campismo sim camufladas sim é isso é porque também olha eu guardo a rios acho que já vi várias vezes mas as vezes que vi assim melhor foi aqui no parque de estado da polva e também é e lá está é o que estavas a dizer é abrir não é o nosso amigo a Carlos Rio que lhe chama Raio Luz esse deve ser um dos bichos que mais nomes tem tem o Raio Luz o Raio Azul é é é mesmo uma obesidade brutal o Carlos Rio tem tem livro do Guarda-Rios aquilo tem acho que não deve haver ninguém que conhece melhor o Guarda-Rios do Carlos Rio também passa ali ele passa ali a vida dele é o tempo que te dedicas a um sítio e mais nada não há volta a dar até podes ter sorte de ir lá um dia e fazer uma boa imagem mas para teres assim um corpo bom tens que tens que dar e ir para receber não é poxa uma imagem qualquer um só pode fazê-la sim 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 agora teres várias imagens boas é mais difícil é claro isto é um bom trabalho ou te dedicas ou então sim não tens hipóxia vou lá hoje e faço não eu tenho ido olha eu posso quilos tenho muitas fotografias mas eu que os tenha visto que umas dez vezes e quantas vezes eu não estou lá a fotografar tudo e mais alguma coisa mas não aquilo que eu queria fotografar exatamente perdi não perdi ganhei mas estive lá mesmo muita hora consegui fazer aquelas fotografias sim é igual por exemplo eu ontem também estive no Jerez e fiz o que às vezes digo para fazerem e eu faço mesmo ontem fui para o Jerez e não levei câmara andei só andei no meio de um rio a subir a descer pedras e e sexta-feira estou lá mas sexta-feira já levo a câmara mas ontem estive lá e não levei nada porque se tu estives a fotografar estás-te a distrair muito não estás a ver estás sempre com a máquina na cara e não estás a ver nada à tua volta pá aí é preciso isso também portanto pá nem sempre que se vai a um sítio é para fotografar ou nem sempre que se vai a fotografar se fotografa portanto as bebidas que a gente faz imagens boas são são poucas as vezes mas para não acontece é fixe não corre sempre bem não de todo isso também se corresse qual era a piada pois qual que eu não fazia não era? qual que eu não fazia qual que eu não fazia é isso que nos pelo menos é isso que motiva a mim sim 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 claro e tentar ir a sítios que normalmente as pessoas pelo menos a minha é isso eu gosto de ir para um sítio quando não tem ninguém não há melhor não 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 é das melhores poesias se bem que neste último ano ano e meio a coisa estravou-se muito porque toda a gente procura a natureza sim mas ali no Jerez ali no Jerez eu consigo em agosto ir tomar banho à beira da estrada não tem ninguém é só é muita coisa não havendo uma placa a dizer cascata está ali já se não é placa está tudo bem havendo uma placa está deixado acabou é até reventar pelas posturas mesmo mesmo então outro dia estava a descer Francisco Machado lá de cima da serra e passámos pelo Poço Azul que é um vídeo conhecido mas que ainda são oito quilómetros de caminhada para lá chegar e aquilo não bala um estouro é uma poça se calhar das piores que lá há das piores não será mas também não é das melhores e para fazer oito quilómetros e a gente desde que passámos do Poço Azul estavam lá dez pessoas e do Poço Azul ao carro que estava no arado e nós devemos ter contado pá muito perto de uma centena de pessoas a caminho do Poço Azul e aquilo tem espaço para vinte a correr banho depois era pessoal com garrafas de cerveja boias oito quilómetros de boias às costas vai, vai, vai está até muito a mal mas pronto mas ainda há lá sítios que estão entocadinhos e não se passam e vão com tudo ao menos as pessoas ao menos as pessoas tivessem consciência de usufruir e não não estragar se não era mal todo não, não, não o mal é que estragam nós convidámos as pessoas venham para aqui façam isto mas não estragam e depois também aleijam-se não sei se é falta de informação ou se é simplesmente não querem saber não sei qual é não sei se a culpa é das pessoas ou se é podia haver maneira de informar mais mas eu acho que já há informação suficiente e as pessoas não vão cometer os mesmos erros e depois às vezes corre muito a mal mas pronto e de borboletas quando temos histórias de borboletas isto é aqui numa zona que se chama o Castro em Miseu e a maior dificuldade foi lá chegar de carro que é numa montanha numa montanha e só pedra daquela solta e a dificuldade foi enorme para lá chegar mas vós-te pute o carro sim no carro e pronto depois sair lá sair do carro e o espaço é um espaço com bastante é no alto muito sol muita luz e algumas flores e muita borboleta ok e olha e eu ia só lá está eu ia nesse dia para tentar fazer uma fotografia de paisagem longe sobre o Miseu ok e cheguei lá ainda tentei fazer de paisagem mas o seu também não era nada especial agora falo o erro foi numa hora má para a fotografia de paisagem durante a tarde e quando vi as borboletas pronto esqueci logo de fazer a fotografia mas estes bichos não são mais fáceis não sei mais uma vez para fotografar sei lá de manhã cedo quando estão mais paradinho de manhã cedo sim eu nesse dia ia explorar ah ok eu ia explorar o lugar porque sabia que era uma zona sobre o Miseu e eu disse olha ali devemos dar uma boa fotografia de paisagem para Miseu percebes mas depois porque é que eu não voltei lá a dificuldade de lá chegar de carro arruinei meu carro todo da parte de baixo aquilo bateu Jesus tanta vez depois quando estive lá pronto e eu fui das borboletas que lá andavam que eram bastantes tirei bastantes fotografias e disse não volto aqui do carro então o carro que tenho hoje que não é mais baixo não dá mesmo para lá voltar não é com o carro que veste cá a casa o carro que fui lá não era esse não era mais alto era mais alto estava até a perguntar se tinhas ido com esse porque este aqui é banchinho ficava pendurado ficava lá no outro lado nos primeiros 10 metros e então pronto nunca mais lá voltei mas era uma fotografia que até dá uma boa paisagem sobre aqui a cidade mas já não vai ser feita por mim e aqui temos estes bichos são brutais são lindíssimos estes bichos são muito lindos mergulhão de crista esta fotografia foi na Suíça que eu fiz ok num meeting que fui lá fazer e depois nos intervalos fui no abuso Suíça que mais tem lábios e vida salvagem também com fartura e então já tinha fotografado cá o mergulhão de crista mas pronto foi lá fazer essa também uma de muitas e é um bicho lindíssimo é um bicho lindíssimo a ideia que eu tinha era lá está fazer queria fazer a dança que eles fazem mas pronto não dá para tudo não dá para aquilo pois quem gosta destes bichos é o Ricardo o Ricardo Lourenço ele também ele tem fotografias lindíssimas eu acho que ele teria um casal deste acho que era disto lá está eu passo por eles vejo mas nunca dou muito importância normalmente mas eu acho que tinha um casal destes agora não me lembro do nome da barragem mas é a primeira barragem no cimo da serra de Montezinho eu quando passava lá de manhã andava lá de um casal acho que era de mergulhões de crista andavam para lá já não esqueci agora o nome que tem escrito já não sei o nome da barragem mas andavam lá os bichos e ainda algum dia que na altura tinha 100, 400 de Olimpos ainda me ainda me aproximei e me deixei lá no meio de uma cena mas lá está estive lá 15 minutos e não tinha paciência porque não é a minha lá está não é não é não é isso que queres fazer eu tinha outras coisas para fazer mas pensei deixa-me ir aqui pode ser que tenha sorte não tive sorte e não tinha mandado depois da tua vida igual mas são bichos são mesmo muito bonitos na Noruega também os via bastante no verão sim há muita bicharada e um pisco um pisco de peito roivo este este é o meu o meu companheiro que eu posso mesmo dizer isso porque ele anda lá eu das vezes todas fui para os quilos ele esteve lá sempre anda lá esteve lá sempre sempre o ninho dele deve estar por ali está ali perto e então ele está anda lá pelo chão na vidinha dele atrás da do alimento para o ninho e então tenho muitas fotografias dele também é um pássaro bonito e essa foi com um poleirozinho lindíssimo que deu aquele desfoque por estar lá atrás sim e olha pronto já que ele colaborou não lhe ia dizer que não então ele subiu ali para aquele poleiro e está lá está lá a cantar isto também é um bicho muito pequenino é é só que lá está e ela nova fotografias eu tenho fotografias dele tipo se calhar a metro e meio que ele andava ali saltinhos ok e como eu estou ali parado que é parado mesmo ele vai se aproximando e ele diz o que ele está ali a fazer não não mexe um apalho e pronto ganham a confiança deles e andam ali e ele andava ali na boa só que tenho as fotografias que eu tenho muitas dele é de cima ou de baixo é aquela não pôs-me mesmo ali nesse biquinho nesse tronquinho que está praticamente ao meu nível e olha foi-se por a jeito não ia fazer achar que existe e pronto e tu agora acho que esta era a última fotografia que tu me mandaste tu agora tens algum plano em algum projeto assim mais pessoal de fotografia ou é só estás aí estás na tua e vais fotografar para te distrair visitar em contato com a natureza ou há assim alguma coisa um bocadinho mais séria com que tu te preocupes ou nada disso não olha para já a minha prioridade continua a ser o suporte e é nisso que eu tenho que continuar a focar mas quero tornar isto um bocadinho mais sério a longo prazo curto sim eventualmente pronto vou continuar a explorar a impressão das fotografias o guarda-reus será o próximo que é de cá de casa e depois quero vou conseguir aquela tua dica que eu te conselho que tu que tu disseste mais uma fazer se calhar aquela revistazinha que tu que tu fizeste a revista que tu fizeste se calhar fazer alguma coisa aqui da revistarada está sempre à minha beira esta aqui deve ser isto não é? não não é aquela impressão que tu fizeste as zines as zines ah ok ok quando eu mostrei isto na altura ainda não tinha nada escrito sim mas tu deve ser as zines não mas sou capaz de fazer algo assim pronto um bocadinho mais sério de impressão se bem que o João Cosme fez um belo trabalho aqui nos parques de Viseu mas quero fazer só só da vixarada ali da mata do Fonteu porque é a mata do Fonteu ok sim lá está e o Mazine é aquela coisa que tens um compromisso inferior a um livro não é? pá ias vir ver o trabalho materializado de alguma forma e acho que sim acho que era acho que era fixe e se precisares de ajuda nisso diz que estou à tua disposição vou precisar acho que o Carlos Rio também já também já alinhou nessa sim só que ele pediu uma ajuda e eu disse que eu ajudava mas ainda não falei com ele vai me dar quando eu falar já não me vai dar clarinho meus ganchos pois é tenho que falar com ele agora já tenho mais tempo até este mês de agosto lá com os turistas no Jerez foi impossível pois agora estou mais livre a ver se falo com ele para lá para ver se tenho uma clarinha se não o gancho deixa pois é fui lá uma vez e adorei quero lá voltar também não é também quando eu fui lá com ele lá naquele passeio que ele fez lá nos pirilampos foi fixe e a minha filhota adorou adorou e a pegar nas salamandras ainda salvámos lá umas salamandras que estavam caídas lá num esgoto qualquer e a lá as salamandras para outro sítio à noite foi bem fixe foi bem fixe e ele tem jeito para aquilo ele tem jeito para aquilo tem jeito para aquilo há pessoas que já nascem destinadas é ele está bem a fazer o que está a fazer sim senhor já agora deixo aqui o link deste lado para a entrevista para o Carlos Rios se quiserem ver Mário muito obrigado por este bocadinho não foi muito maravilhoso obrigado e continuem só um bom trabalho obrigado e partilhem as boas imagens lá do do parque do Jerez que estarão em breve que agora em setembro volta ao ataque pois que isto tem estado um bocado parado nesse aspecto mas agora também no mês de agosto mês de julho é outra onda sexta-feira estou lá vou estar lá sexta-feira domingo e para outra semana há de haver novidades novidades boas há de haver novidades obrigado Mário um abraço obrigado eu um abraço tchau 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 Obrigado.